Pessoal, quem quer ganhar brinde da Três Corações, vem aqui para o palco Feel the Future, que a gente vai fazer uma ação agora, momento patrocinador da Três Corações. O! Então, pessoal, vocês já me conhecem, eu sou o Bruno Viana, e hoje eu trouxe o Anderson da Três Corações. Tudo bom, pessoal? E a gente vai falar do grande amor da nossa vida, nosso mozão, que a gente ama tanto, e falar desse match que deu certo, né? Campus Party e Três Corações. Pois é, Bruno, esse match aí já são sete anos de Campus Party com a Três Corações, e a fórmula disso é muito simples, cara. O mozão ama a Campus Party e os campuseiros amam o mozão. Muito, muito. Então, Anderson, eu gravei aqui ontem, algumas pessoas viram. De manhã cedinho, a gente deu um pouquinho de amor para as pessoas no camping. A gente tem o vídeo aí, eu quero mostrar para você. Boa, é isso aí. Para todo mundo aqui. Vamos distribuir amor e energia, que é o que a gente precisa aqui. Vamos lá. A Três Corações me chamou com essas canecas bonitas aqui para acordar os campuseiros que estão por aí na arena. Será que eles vão aceitar uma caneca de café? Vamos lá conferir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos subir por ali. Pode ir aqui na lateral, cinco pessoas, pode vir. Você, vamos. Vamos lá. Temos dois, três, quatro, cinco, fechou. Então, vamos lá, Anderson. Fiz aqui umas perguntinhas. Seu nome? Julimar. Julimar. Sua primeira campus? São Paulo, sim. Bacana. Então, vamos lá. Você quer começar, Anderson? Está faltando uma aqui ainda. Está faltando uma? Vem para cá. Vamos lá. Se ele acertar, aquele O bem forte, hein? Vamos lá, gente. É uma pergunta que você vai ter que chegar num valor aproximado, tá? Quantos cafés foram distribuídos na Cafeteria da Três Corações ontem, quinta-feira? Sem alternativa. Uns dois mil e quinhentos e vinte. Quantos foram? Não, mas esse está bem para menos. Quanto a senhora acha? Dez mil e duzentos. Quantos foram? Mais alguém? Alguém quer? Cinco mil. Não. E você? Cinco mil. E a plateia? A plateia sabe? Não, todo mundo errou. Quanto você acha? Dezoito mil. Gente, foram sete mil. Ele é o que chegou mais próximo. Sete mil. Ganhou o brinde. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Vamos lá. Aqui, começar no Josué, hein? Cite uma hashtag da Três Corações na Campus Party Brasil 11. Hashtag desbloqueio, mozão. Vai lá, Anderson. Vamos lá. Mais uma. Em qual dia a hashtag desbloqueio, mozão, foi trending topic no Twitter Brasil? Vou começar aqui com a Rosalice. Quando, este ano ou outro ano? Nessa edição, esse ano. Quando começou? Qual foi o dia que a hashtag desbloqueio, mozão, foi trending topic Brasil no Twitter? 30 de janeiro. Não. Foi. Alguma sugestão aqui? Opinão? Não, eu quero... Segunda tem essa quarta, quinta. Terça-feira. Não. Quinta. Ô! Quinta-feira. Quinta-feira, entramos nos Trend Topics do Twitter Brasil. Aí, ó. Só faltam duas, hein? Vamos fazer aqui para a Juliana. Juliana, qual o principal desafio da Três Corações no Escape Room? Isso. A Três Corações, para quem não sabe, está com o Escape Room ali, junto do pessoal da Rádio Geek. Então, qual o principal desafio da sala Três Corações no Escape Room? Desvendar a Fórmula do Amor. Ô! Aê! Desvendar a Fórmula do Amor. Agora tem mais uma pergunta aqui para a Rosalícia. Essa aqui é fácil. Essa daqui? Essa aqui é fácil. Vamos lá. Qual é o caputino mais gostoso do Brasil? Três Corações. Ô! Ô! Ô Anderson, tô vendo ali, tem uma caputino. Cafeteira ali do lado. Que tal se a gente fazer mais uma ação aqui com essa cafeteira, hein? Vocês querem? Máquina da Três? Com cápsula já, hein? Ô! Essa Máquina da Três é... Vamos lá, mas aí não pode ser essas perguntas muito fáceis, viu, Bruno? Vamos subir a régua aí. Tá, deixa eu pensar aqui. Que tal? Já que a gente tá falando de Fórmula do Amor, Mozão... Quero saber dos casais aqui. Tem algum casal aqui? Vamos pegar três casais. Aqueles que fizerem... O casal que tiver a melhor declaração de amor... Vai ganhar... A Máquina Três. Tem música romântica aí, DJ? Galera, essa Máquina Três é muito, muito boa. Muito boa. Vamos lá, três casais. Vamos lá, vem pra cá. Três casais. Vamos lá, hein? A gente vai votar a melhor declaração de amor com o O. Quem ganhar mais o O aqui é o vencedor. Vamos lá, qual que é seu nome? Jonathan. Bárbara. Jonathan, o microfone é todo seu pra fazer a declaração de amor pra Bárbara. Meu amor. Por você eu faço engenharia química. Eu quero saber todas as fórmulas do amor. Segura, segura aí que a gente vai votar. Qual que é seu nome? O seu? Iris. O microfone é seu, André. Arrebenta. O microfone é meu. Sabe por quê? Porque há seis anos você me conquistou, melhor, eu lhe conquistando. E fora que fui eu. Desse dia em diante, a gente construiu uma família linda. Eu sou filho, eu tenho um filho, nós temos um filho que é um lourinho, e olho azul, a cara da mãe. A cara da mãe. E depois de tudo que a gente já passou e que a gente já viveu, eu só tenho a dizer que hoje eu sou muito melhor porque eu tenho você. E eu. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Ó, a gente tem que medir aqui qual que saiu melhor. Então a gente vai fazer aqui o osômetro. O o que for mais forte, sim. No final, a gente vai fazer isso para os quatro casais aqui. O o mais forte é o casal que saiu melhor. Vamos continuar, então. Vamos lá. Qual que é seu nome? Gustavo. Cândida. Quem vai fazer? Agora eu não vou mais. Mozão número um. Mozão número dois, abre os corações. Mozão número um. Por ti, eu abandonei a minha família, o meu estado. Vim para São Paulo. Me apaixonei cada vez mais por ti. Nos conhecemos via Twitter há sete anos atrás. Somos casados há sete anos. E casamos duas vezes. Fizemos duas cerimônias separadas. E eu gostaria de te pedir, na terceira vez do casamento, com a bênção dos Três Corações e da CBBR11. Que lindo, velho. Vamos lá. Qual que é seu nome? Alain. Amor, ontem fizemos quatro anos de casado em tudo. E por incrível que pareça, eu me esqueci dessa data. Entretanto, no seu peito bate um coração. E sempre como saímos a viagem aí a capital, no estado de Tocantins, a Palmas, eu fico. Vamos comprar café. E sempre levo dois pacotes de um quilo, duas Três Corações. Para que possamos fazer aquele café gostoso que você sempre faz pra mim. E dele desperta os nossos sonos. E trocamos gestos, palavras. E a noite rola, mas tranquila e suave, a seu lado, tomando café. Te amo, linda. Uau, hein? Tá difícil, hein? Vamos lá. Então, vamos lá. Casal um, casal dois, casal três, casal quatro. Aqui. Tem mais um casal, então? Então, chama. Então, vem pra cá. Vem pra cá. Ô! Qual das duas vai fazer aí a declaração, hein? Vamos lá. A gente tá aqui com... A Dani. A Dani. Então, vamos lá. Quem vai? Esse é o quinto casal. O quinto casal. Dai, eu tô aqui na frente de todo mundo pra dizer que se eu tivesse três corações, seriam todos seus. Olha, eu acho que tá difícil de escolher. Tá difícil, tá difícil. Bom, então vamos lá, Brunão. Casal um, casal dois, três, quatro e cinco. Cinco. Agora é o medidor de O, hein? Os homens. Vamos lá. Quem acha que foi o casal número um? Ih, tá fraco. Casal número dois. Melhorou, hein? Melhorou. Tá aquecendo. Casal número três. Casal número quatro. E casal número cinco. Eu acho que ficou entre o quatro e o cinco. É, vamos lá. O quatro e o cinco. Vamos desempatar isso aí, vai. Vamos desempatar. Quem acha que foi o casal número quatro? Número cinco. E agora, hein? Deu empate. Deu empate, não deu? Então vamos lá. Tem máquina pra todo mundo aí? Então vamos lá. Aê! Pessoal, a gente tem mais um casal ali. Tem mais alguém? Você? Ó, ó, por favor. Então vem cá. Vem cá. Você é o... Kevin. Vem cá, Kevin. Tem mais um casal, Bruno. Esse é o casal, hein? Mais um casal. Mais um casal? Não, porque aqui eram três, aí depois foram quatro, aí chegou o quinto. São três corações, né? Muito amor, né? Tem muito amor pra gente aqui. Fica aqui. Um pouquinho mais pra frente. Vamos lá. Capricha na declaração, hein? Cadê a música romântica pra gente? Cadê? Aumenta o som aí. É. Ó. Toma o pedaço. Eu te amo. Quer casar comigo? Quero! É o sabor que a paixão! Por essa, por essa, ninguém esperava, hein? Por essa, ninguém esperava. A gente vai presentear o casal com uma máquina três. Mas, eles daqui a pouco vão casar, né? E já deixa de presente de casamento da Três Corações pro casal. Bom. Acho que é isso. Quero agradecer todo mundo aí pela participação. Por todo amor com o mozão. Agradecer a Três Corações também. Por todo amor com os campuseiros. E estamos aí. A cafeteria tá aberta. Ela fica aberta até três da manhã. Duas? Três da manhã. Então, tem café pra todo mundo. E é isso, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. A Três Corações ama vocês.